Fala pessoal, aqui é o Chaps e estamos nos Undergrounds de BVL. Temos três lugares para irmos. Primeiramente para cá, eu acho. Porque nós temos coisas para pegar. Uh, lá. Ah, eu vi um baú. E um robô, não, robô não. Eu não gosto de robôs. Até robôs. Não gosto de robôs. Um robô. Bom, estamos aqui. É High Potion, ok. Se eu não me engano, eu tenho que ir para o Pilar. Eu não lembro. Porque eu tenho coisas para pegar. Acho que eu tenho que voltar mesmo. Aí eu vou para o direito. Peraí, como que é? Eu marquei isso. Jump back down the previous trap. Middle one. Middle one. E climb on the top. Muito bem. Climb bem on the top. Go back. There are three lifters again. Go back. Right one. And travel. Right one. And travel left. To where you left. The left one. The left one. Aqui. Uh-huh. Meu Deus do céu. Aham. The fogo back. The left one. And take the left lift down. Where the three... Ok. Left again. Volta no left. Choose the take the middle one. Aham? Left intact. The left lift down. Where the trev... The trev... Where was originally. Ali. And there's the blue... The trev... The world's first one. Climb the block. Eita. Pega aí. Middle one. And climb the block. Você é o block? Não. Não é você não. Você é o block. Pega aí. Ok. Right one. Eu acho que eu... Eu acho que eu... Eu acho que eu fiz errado já coisas, né? Eu tinha que fazer o middle one para o lugar que... Que ia aparecer... Ah. Bloco. Ok. Esse eu já... Ah. Esse eu já apertei. Ah. Droga. Robô. Sai. Não quero robô. Não guarde robô. Eu tô tentando pegar uma Dress Fury, aliás. E ela é muito importante para a nossa vida. Tá? Não é esse. Então eu tenho que fazer o left... Pega aí. Right de novo. Opa. Não. Era para... Pega o quê? Eu fui no right, não fui? Aí eu vou para o left. Aí eu vou para o centro, né? Acho que era isso. Era isso. Ok. E agora? Climb the box for more security. Now you can proceed up to save spirits... Let's jump to the secret pillars that you made fall. Ok. Agora eu posso prosseguir? Para frente? Ah. Eu acho que era para cá. Para lá, né? É. Para lá. Para cá. Ok. Então agora eu posso ir para cá. Ah! Ali. Aqui embaixo. Yay! 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 Eu disse yay! Yay! Eu disse yay! Oh! Bodeguinha. Amigo. Amiga. Por favor. Amiga. Por favor. Amiga. Por favor. Obrigado. Oxi. Que dificuldade. Dark Knight. Dressphere. A melhor esfera do jogo. Eu vou... Eu vou... Eu vou trocar o... Garment Grid. Onde que é o Garment Grid mesmo? Cadê? Dressphere. Não é Dressphere. É Garment Grid. Garment Grid. Cadê aquele que era down? Esse aqui. Esse parece ser bom. Eu vou colocar Gun Mage. Dark Knight. Dark... Não. Eu quero... Troca você. Peraí. O que eu estou fazendo? Calma. Ai meu Deus. Calma. Dark Knight. Gun Mage já está. E... Gunner vem aqui. Muito bem. E aqui a gente equipa para a Yuna. Yuna Sangamade. Ah é. Vamos deixar para lá. Para a gente ver a animação. Porque... Ai. Seria bom colocar para todo mundo, né? Para falar a verdade de um negócio. Mas tudo bem. Vamos voltar. Nossa. Que lugarzinho capenguinho, hein? Bom. Você tem que fazer esse negócio para você pegar essa Dressphere aqui. Ô amigo. É só pular, doida. Nossa. Isso aqui é tão bugado. Rapaz do céu. Rapaz do céu. Rapaz do céu. Que negócio bugado é esse? Tem que ser no cantinho específico. Aê. Boa. Muito bem. Um save. Olha o save que eu queria aqui. Vamos salvar lá embaixo. Lá embaixo. E vamos embora. Para lá continue. Lá continue. Lá continue. Ah, esses pulinhos. Amigo do céu. Eu achava que era só apertar o botão. Mas não. Você tem que fazer um mega super combo aqui na posição certa. Para o negócio acertar o pulo. Pelo amor de Deus. Obrigado. Obrigado. É só isso que eu queria. Muito obrigado. Muito obrigado. Ah. Oh, oh. The Gullwings. Eu estava me perguntando quem estava lá. Ah. Você não tem que me dizer. Eu sei por que você veio. Você está aqui para destruir a arma que afastam toda a Spira. Vegnagun. Eu estou certo? Se ela puder ser destruída, nós teríamos feito isso há muito tempo. Mas Vegnagun não deve ser acertado. Vegnagun. 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 A dor. O que você está fazendo? A dor. Você, Dark Knight. Eu não consigo... Ah, pera aí. Eu não coloquei. Olha o bodega, eu não coloquei. Eita, a menina morreu. Eu não coloquei Dark Knight. Ai. Bodegas. Está tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Eu não coloquei Dark Knight. Eu sou muito bocó. Rico, socorro. Oh, não. Isso não vai dar certo. Eu tinha uma coisa planejada. Eu estava falando, mas por que ele não está indo? É porque está com o Gun Mage. É porque estava com o Gun Mage. E agora ele vai matar todo mundo. É, vá logo. Acelera esse negócio, filho. Eu não consigo nem... Vou roubar você. Desculpa. Desculpa. Primeiro game over. Senhoras e senhores. Primeiro game over. Porque eu fui burro. Ah, eu não equipei o Garment Grid. Foi isso que eu fiz. Ai, bocó. É isso que eu esqueci de fazer. Tudo bem. Pode ser, Gunner. Aí a gente vê mudando para o outro. Eu não equipei o negócio. Ai, que burrico. Ah, pega aí. Deixa eu já... Deixar a menina também aqui. Cadê? Ahn... Rico, você já vai ficar de White Mage porque você vai ficar curando que nem doida. Já sei. Ai, não. Isso aqui de novo não. Ah, não. Esses pulinhos de novo não. Ahn... Pulinhos. Ah, pulinhos. Vai. Vai. Pronto. Vamos lá. Vai ter que ver isso aqui de novo. Dá para dar skip, não? Skip, Sine. Vamos para o que interessa. Agora sim. Quem vem primeiro? Você, Dark Knight. Você continua como White Mage e já dá um curado. Ah, deu... Você aqui. Ah, eu devia ter usado. Bom, Dark Knight, senhoras e senhores. A melhor... 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 Melhor de assistir do jogo inteiro. Senhoras e senhores, é Dark Knight. Ele tem... Darkness. E Baralais. Um Daga. Eu usei um Kuraga na Yuna. Não devia ter usado isso. Calma. Isso. Tudo bem. Darkness. Vamos ver como é o Darkness. Tirou 900 e pouco. Vamos continuar dando isso aqui. E você continua curando, doida. Kuraga. Isso. Bonito. Muito bem. Continua no Kuraga. Ele ataca pra caramba. Darkness tirou 200 e pouco. Sério? Isso é isso? Continua atacando. Então, normal, vai. Ele enterrou. Continua dando Tundaga. E você continua curando. Kuraga. E a outra continua só atacando. Tirou meus MP. Filho da mãe. Eu acho que ele deu stop. Pra falar a verdade. Oh, não. Eu dei um Prey. Droga. Oh, não. Uh, ela se cura. Legal. Mais um. Muito bem. Hum, White Maid. Esuna. Yuna. Você. Tudo aga. Tudo bem. Você pode atacar só. Você dá o White Maid. Curaga. Ah, foi. Viu? Agora foi muito melhor quando eu... A coisa que eu planejo. E dá certo. É muito melhor quando eu dar certo que eu planejo. Desculpa. Eu vou em frente. Você tem suas razões. Fica mais tarde, ok? Né não? Eu vou voltar. Eu vou voltar. Vou salvar. Eu vou... Ah não. Meu pior inimigo. Meu pior inimigo era isso. Ficar no meinho? Acho que é o meinho o segredo, né? Não, não é não. Não é o segredo. Sei lá qual que é o segredo. Eu vou salvar. Eu vou salvar lá embaixo. Nossa, esse meu controle tá muito esquisito hoje. Muito bem. O controle está esquisito hoje. Eu tenho medo. Ok. Vamos lá. Pula. Ela tem que tá correndo. É isso, né? Não é isso. Ela simplesmente não tá apertando o botão. Vai, filho. Meu pai do céu. É só um pulo. É o último. Vai, filha. Vai, pula. É isso. Muito bem. O que será que nos aguarda aqui atrás da colina? Oh-oh. Oh-oh. Ah. Aquele bicho gigante não está aqui. Oh-oh. Oh-oh. Onde é isso? Aonde é isso? O que é isso? O que é isso? An Aeon Você deve parar Você quer que se matasse? Nós não temos escolha Oh, não Tundaga Oi, Bahamut Eita, isso não é bom Nossa, que a música é triste ainda Ah, não Aí fica mais triste ainda Porque é da Yuna A Yuna era a dos Aeons E, oh meu Deus Dá um Isuna nela Era a Yuna dos Aeons E agora ela está enfrentando os Aeons Oh meu Deus Pra quem não sabe as invocações do outro jogo Eu vou dar um Kuraga Que eu não quero nem saber Ui, ui, ui E é o freaking Bahamut Então, né Ainda assim a gente está, né Faca É, você ainda está meio fraquinho Mas o Tundaga está dando um bonito, hein Acho que é o mais forte Das magias que a gente tem no momento Ah, eu dei um Prae Ah, eu dei um Prae Uh, crítico Cinco Oh, não Ele está contando Oh, não Geralmente quando o Bahamut conta Nunca é bom Nunca é bom Nunca é bom Ah, tá Ele está fraquinho já Ele já está fraquejando Não vai dar um Mega Flare na nossa cara, vai Ele vai Eu acho que ele vai Você vai? Eu quero deixar você Ele vai Ele está dando um Mega Flare Oh, não Ele está dando um Mega Flare Oh, não Oh, não Isso vai doer Uh, isso vai doer Uh, todo mundo sai voando Ah, isso vai doer muito Ah, eita Nem doer tanto assim Ok Nem foi Doeu, mas não foi tanto assim Doeu, mas não foi tanto assim Ah, não Ixi, está só nos ataques Normal É, fi Aí está Já foi Aí já era Ai Aí já era, né Só nos ataques Você está já fraquejando É, Drain Derrotando um velho amigo Ah, não Aí é dó, hein Ô, conquista Aí não, hein Conquista Aí é de partir o coração Aí é de partir o coração, hein Conquista Pra que é isso? Pra que? Por que é isso? Eu desejo que você estivesse aqui com mim Thank you, Pain You were right We had to fight it Didn't we? Nothing This hole was made recently You think it was You think it was Vegnagon? Unreal How deep do you think it goes? What? Where's Vegnagon? Not here Not here It must have fled in terror Knowing I was coming I don't think so I must report to Nuu-ji-woo-ji At once Boys, record this Don't miss a single detail Yes, boss Yes, boss Vegnagon Wasn't really here This isn't how it was supposed to be The eternal calm I can feel it crumbling Falling away from beneath our feet Uh-oh E sim O capítulo 2 acabou Exatamente Quando a gente faz o negócio certo Obtém a Fiendtail bonus Ok Obtém traps É, claro Pega aí Pega também Pega também Sim, salva o progresso Quando a gente vai pros lugares certos Tipo É rápido você terminar O capítulo Trouble can I mean big time Fiends are pouring out of the temples Which ones Only all of them It's a freaking state of the emergency What should we do Is it going time Not exactly Sphere under work True But seeing Yuna out there Could calm people down If that means we can help out people who are in trouble Then sure Right That means spear hunting's on hold Your friendly neighborhood goings It's decided Where to Wait a sec Ren No E What could this mean Maven knew each of the youth And Beryl I pray to have the heaven gone They've disappeared Fascinating All right Nevermind Now friendly neighboring goings Where to Ok Ninguém ligou Porque os dois subiu Eita Olha quantos hotspot Da sadia Três Acho que até mais Bom Temos BC Temos Kylika E temos Motion Rock Road Tá bem fácil Eita Que que é isso aqui Bica Eita Mas é Tem mais Aqui é Quem é Valefor Aqui é o Ifrit Motion Rock Road Motion Rock Road Não tem templo Tem dioses Seria o Ixion Né E aí Em Macalania É Macalania Né Seria a A Shiva E Caramba Calma Lentes Tá Hard Tá Muito Hard E a Isanarkand Que a gente acabou de Bom É É Isso Eita Eita Temos os templos Que que é essa bolinha aqui My last invention Com sphere Sphere wide network Você é doido De qualquer forma Temos que pagar o Aka Também Comprar coisa dele Comprar as coisas dele Lá Mas Como eu ia dizendo Nós ficamos por aqui No episódio Porque vai ter muita coisa Para a gente traduzir Né Então Eu vou para onde mesmo Ah Engine Room Vai ter mais 4 baús novos O que é bom Para nós Mas é Então nós enfrentamos Barramute E aparentemente Todos os outros Estão aparecendo Nos templos Loucamente Welp Eu acho Que é um trabalho Para nós Né mesmo Ok Eu abri isso aí Totalmente errado Ok Lembrando sempre Que aqui Renova Todo o início De capítulo E como eu estava dizendo Se você vai Para o lugar certo Os capítulos Eles são rápidos O que que foi isso O primeiro capítulo Eu fiquei enrolando Aí Nesse capítulo Agora É deck Não É bridge Né Não Cabe Cabe E agora Nesse capítulo Eu fui direto ao ponto Fiz exatamente as missões certas Aí das roupas E da Eita Caramba Tá muito Bugado E aí Waka Eu vim comprar coisas suas High potions Vendem todos Ah Isso aqui também E eu não tenho mais dinheiro Eu não consigo vender Para você Desculpa Nossa Tem 66 mil Ainda Rapaz The Ghost Store É Consegui vender Itens e acessórios Que isso Granada Não uso isso Eu vendo 375 Por quanto que eu compro Por quanto que eu compro Por quanto que eu compro isso 335 Eu compro por Não tem Ó 490 98 48 Será que vale a pena eu vender Para o cara aqui Comprar do Haka 490 É Eu posso vender Para você Ah Mas ele cobra bem pouquinho Na venda Ah Tá Menos Ah Entendi E acessórios Eu nem estou usando esses acessórios Eu preciso dar uma renovada Nas bagaça Mas Eu vejo vocês Como eu disse No Próximo episódio De É isso aí Demi Já tem Grain Demi é bom Bio também é muito bom Curse proof Melhor ainda Do damage Ok Charron Dark Será que fala esse repito Do damage all players Life Eita Tá bom Bom Dark Knight é muito bom E é isso aí Eu acho que a gente vai se ver No próximo episódio Então muito obrigado a todos Que assistiram No próximo episódio Vai ser Caça Aos Aeons Então é isso aí Até a próxima Valeu E Falou Dá aquele save Maroto Só para não perder O costume Eita De save Maroto Para não perder O costume E É isso aí